Hoje, eu vou ensinar um jeito muito fácil de fazer um arco-íris caseiro e mais. Você ainda vai descobrir alguns segredinhos que se escondem dentro das lâmpadas. Para esse experimento eu vou usar basicamente duas coisas. Um DVD antigo, que eu possa quebrar, e uma fita adesiva. Eu vou precisar também de uma fonte de luz, pode ser só uma, mas quanto mais variedade tiver, melhor. Por isso eu trouxe aqui uma vela, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente, uma luz negra e um LED. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é dividir esse DVD em duas camadas. Para isso eu vou fazer um corte com a tesoura aqui na borda do DVD e separar as camadas com muito cuidado. A parte que eu vou usar é a camada que fica embaixo. Se sobrar uns pedaços dessa tinta refletiva, você pode tirar usando fita adesiva, mas tem que tomar cuidado para não arrancar essa parte roxa do DVD. O próximo passo é tampar o centro do DVD com uma fita adesiva e começar a construir o arco-íris. Eu vou apagar a luz e a primeira fonte de luz que eu vou usar é uma vela. Dá só uma olhada. Esse é o arco-íris. Ficou bonito, mas ele disse também que você ia descobrir um segredo. O que acontece no DVD é que ele tem micro-buraquinhos e quando a luz passa por esses micro-buraquinhos, ela se decompõe. Isso acontece por causa de um fenômeno óptico que se chama difração. E quando a luz se decompõe, a gente consegue ver quais são as cores que formam aquela luz. A luz branca da vela, por exemplo, é a soma de todas as cores como a gente conseguiu ver aqui no DVD. E como eu tenho aqui outras quatro fontes de luz, vamos testar e ver quais são as cores que compõem essas luzes aqui. Essa aqui é uma lâmpada fluorescente fria. Olha só como ela é formada por menos cores que a vela. E a mesma coisa acontece com o LED. Ele emite uma luz que tem menos cores. E a luz negra é pior ainda. A parte visível da luz que ela emite só tem praticamente esse violeta. E a lâmpada incandescente tem uma luz muito parecida com a vela. E o que a gente descobriu com tudo isso? O que a gente descobriu é que o branco que a gente vê nem sempre é o mesmo branco. A gente viu, por exemplo, que o branco do LED tem menos cores do que o branco da vela. O que significa isso? E se a gente iluminar os mesmos objetos com esse LED e com essa vela, os objetos que foram iluminados com o LED vão ter cores menos ricas do que os iluminados com a vela. Mas segredos da natureza como esse aqui, você desvenda fazendo as experiências do Manual do Mundo. Isso que eu falei sobre os brancos diferentes pode parecer brincadeira, mas é muito sério. Principalmente para quem usa, quem faz fotografia ou faz vídeo como a gente. A gente tem que usar umas lâmpadas especiais. Essa que você está vendo aqui, que está na minha frente, ela é um conjunto de LEDs. Mas é um LED muito específico que ele consegue ter mais cores do que o LED comum. Ou seja, é um LED que faz com que as cores fiquem um pouco mais ricas no vídeo. E aí você consegue ver um vídeo melhor. Se eu usar uma lâmpada fluorescente comum, dessas que a gente coloca em casa para iluminar o vídeo, a cor do vídeo vai ficar meio xoxa, meio esquisita, porque vão faltar algumas cores que a lâmpada fluorescente comum não tem muito bem. Então o ideal é a gente iluminar ou com um LED especial ou com uma luz incandescente mesmo, que é o caso de alguns outros refletores que a gente tem aqui, que é uma luz que por dentro ela tem tungstênio, igualzinho a essa lâmpada aqui. Se você gosta de experiências com luz, eu vou deixar desse lado aqui a experiência do líquido fluorescente. É um líquido que a gente faz que ele brilha na luz negra, e aí você consegue entender um pouquinho mais o que significam essas cores que existem na luz. E desse lado aqui eu estou deixando uma experiência mais divertida com um DVD, que você faz também usando, abrindo um DVD ao meio, que são as bolhas feitas de DVD.